Música Fala ai pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex Gameplays, tamo de volta no GTA V pessoal Pra um patrulhamento hoje de Duster, beleza pessoal? Pessoal, ai acabou uns vídeos avisando vocês Uns vídeos acabam saindo de ordem, eles saíram em outros dias Porque eu tive algumas mudanças aqui Coisa pessoal mesmo E acabou, acabei esquecendo, não esquecendo Mas acabei esquecendo de liberar o vídeo pra vocês Os vídeos estavam prontos, mas eu acabei esquecendo de estar postando pra vocês Por esse motivo, os vídeos saíram meio atrasados Beleza pessoal? Saíram em outros dias Pessoal, lembrando também, estejam sempre soltando a descrição pra ver música de intro Essas coisas Eita, o coisa tá lá em cima A música de intro que não tiver Por exemplo, vocês viam uma intro e ela não tem ali na descrição do vídeo o link dela E caso vocês achem, estejam passando aí pra mim Mande o link aí do YouTube da música Que eu vou estar adicionando a descrição do vídeo Que assim pode ajudar as outras pessoas que vão estar procurando também Então aí eu acho que tem nome de música de 5 intro Tem outras informações aí sobre Skype, Facebook, essas coisas Beleza pessoal? Então antes de perguntar é só ir lá e dar uma olhada Beleza? Estamos deslocando a uma ocorrência já Eu aceitei aqui Parece que tem algumas pessoas aí meio revoltadas Parece Opa, tiro, 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 tiro Desembarca, desembarca Parece ser indivíduos fortemente armados Estão se espalhando aqui, ó Nossa, velho Vai, 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 vai Deixa eu chamar apoio Nossa, velho Eu chamei Chamei errado, velho Chamei o apoio errado Nossa, velho É muito tiro Tiro pra caramba Nossa, velho Deixa eu chamar Equipe de rota Bastante tiro Os caras estão fortemente armados Cadê? Ó, já tem uma viatura vindo ali embaixo Vamos na manha Nossa, velho Tem que bater na Na minha viatura Opa, opa Opa Conteu, conteu, conteu Beleza, pessoal Conseguimos Contei ainda Olha a viatura como ficou cravejada de tiro, pessoal Foi bastante tiro Sangue do meu parceiro aí, ó Olha só a situação da nossa viatura, cara Nossa, destruiu Mas bagaçou Viaturas de força tática aí Chegou Pra nos prestar um apoio Ó, já estamos com assalto Vamos aceitar aqui Muito bem Ó, já está chegando o resgate Bastante coisa É... Vou ter que dar um... Bom, depois eu levo a viatura ali no coisa Eu ia dar um fixe Mas a gente leva a viatura até o... O DP E... Vamos consertar ela Deixar ela lá, né Vocês viram Olha só a situação que chegou a viatura Eu só vou nessa ocorrência Porque já é aqui Mas eu ia levar a Duster até ali, ó Vamos ver aqui qual que é o proceder da ocorrência Desligar assim Vai, desembarca Chegar aqui, vamos... Vamos conversar aqui com um deles Deixa eu colocar na câmera Mais perto É... Vamos vendo aqui Tá, tem sensação Esse daqui parece ser um... Uma pessoa mesmo Tem alguém ali embaixo também Opa, eu acho que esse cara aqui tem a vir Peraí, deixa eu falar com essa moça É mesmo assim de olho aqui Ó, esse... Esse cara ele tá marcado aí de... De amarelo Ei, parou E aí, qual foi? Suspeito, ele é suspeito Bom, eu não entendo o que ele falou Vamos fazer a detenção dele aqui Com calma Pô, calma Fica no chão O meu parceiro tá ferido Vai, vai, vai Nossa, velho O que aconteceu? Ué, o que aconteceu com o meu parceiro, velho? Não entendi, velho Alguma coisa aconteceu com o meu parceiro Ele se... Não sei, velho Chama uma ambulância Chama uma ambulância Vai, brevidade Brevidade na ambulância aí, pô O parceiro tá ferido aqui Vou torcer pra ambulância vir logo Você já vai ser detido Vai, vamos deixar isso daqui Com outra equipe Ó o celular já fazendo barulhinho, pessoal Comentário É, do YouTube Chega aqui pra mim no celular É Nossa, velho Só faltava num Dá pra salvar ele Nossa, cara Espero que... Vamos ver aqui qual que vai ser a reação dos paramédicos Estão tentando fazer a reanimação do mesmo Nossa, conseguiram, velho Conseguiram reanimar o policial Conseguiram Beleza, cara Tá tudo bem aí? Tá ferido ainda, ó Entra na viatura Fica aí, pode ficar Se quiser ficar aí, pode ficar Tranquilo Eu vou Proceder aqui Cara, eu acho que um Ainda tem armação aqui Nisso daqui Deixa eu ver Não, vou prender eles Não É Vamos ver aqui qual que vai ser a deles Beleza Terminando a ocorrência Já chegou a viatura aí que vai conduzir Não, o indivíduo Vamos manobrar aqui É nosso E vamos até o DP É, meu parceiro vai ficar por lá mesmo Pra... Pra ter os primeiros Os primeiros socorros aí, né Que ele tá ferido ali Teve uma troca de tiro muito grande Aqui nessa área E... Nós vamos continuar com o patrulhamento Ó, parece que já tá chegando a ocorrência Vamos esperar apagar ali pra gente Então o hospital ali na frente Meu parceiro vai ficar por ali Bom, eu vou aceitar e eu vou lá sozinho Beleza, pessoal? Vou deixar meu parceiro aqui Assim que ele... Que ele tiver de boa A gente retorna Bom, pessoal Minha viatura ficou ali Meu parceiro já foi encaminhado até o pronto-socorro aí E a gente vai se deslocar a outra ocorrência Que tá acontecendo aqui embaixo Aqui, ó Vou parar a viatura aqui por essa área mesmo Deixa eu parar um pouco mais próximo Caramba, bicho Meu GTA 5 tá dando muita queda de FPS, pessoal É... Depois eu vou tá tentando consertar isso Vamos entrar ali Com arma em punho Já até vi um... Um cara meio suspeito Dispatch, nós temos um visual 1, Adam, 12 10, 4, copy that Essa mulher Parou, parou, parou Parou, 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 parou Tem duas pessoas Uma correu Tem outra correndo lá embaixo Essa daqui vamos deixar ela no chão aqui, ó E vamos descer lá pra aquela parte ali, ó Tem uma viatura Mais algum BO aqui, hein Tem uma viatura Ah, não, não, não Beleza, entendi, entendi, entendi É... Entendi, a moça aqui, ela não tem nada Nada, não Infelizmente, acabei mandando ela deitar Mas o esquema aqui é outro Vamos ver... E como que funciona isso daqui Bom, vamos pedir umas viaturas em apoio Já tem viaturas chegando aqui, ó Vamos na cautela Sempre, né Caramba, velho Pra mim era aquela ocorrência Que a gente tem que entrar dentro da casa, velho Mas pelo que eu tô vendo Não é isso Cara Aqui a gente não entra, ó No interior da casa a gente não entra Então já dei QTA aí Beleza, já demos QTA E vamos retomar o patrulhamento normal Vamos retomar aqui Nossa, velho Cada queda de FPS monstruosa que tá dando, pessoal É... Esse daqui, pessoal Foi resultado de muito teste de NB Pra ver qual que ficava No final eu não fiquei Fiquei com uma aqui que eu já usava antes E ferrei o GTA Essas partes aqui eu vou dar uns cortes Vamos lá Vamos aguardar notar a ocorrência Opa Eles tão requerendo um apoio ali Vamos lá, vamos lá Vamos por aqui, ó Esse negócio que ainda aparece computador mais aí Já não é boa coisa Vai, sai, sai, sai Aqui, ó Bom, tamo chegando aqui no local Vamos descer daqui da viatura E vamos caminhar até lá Ó, o policial já tá vindo É... Bom, ele passa alguma coisa aqui pra gente Vamos nos aproximar aqui com calma Um pouquinho de cautela Um pouquinho de cautela E Alex Michael Ah, não vi o nome completo, cara Agora já era Não vi o nome completo, pô Passou pra mim muito rápido Vamos ver o que ele vai falar Não, não precisa checar não Vamos ficar aqui junto Thank you Agradeceu Colocou a mão na cabeça Ah, tô com a farda da polícia do Rio de Janeiro Que eu esqueci de mudar MSP e PMRJ Vamos ver aí qual vai ser o proceder Nós temos que ficar sempre meio que de olho Que nunca se sabe a reação deles Acho que eu vou pegar um taser aqui Olha só, a mulher tava com a faca, velho Não se mexe Pega, pega, pega o outro Pega o outro Pegaram o outro Mulher aqui Vai ser detida Parou Parou, parou, parou Olha, ainda bem que eu já Fiquei meio ligeiro Sacando a reação de algum deles Que poderia ter Já estamos fazendo a detenção dessa O policial fez a Detenção da outra ali Já prendeu a mesma Caturamos uma faca Coletamos E agora deixamos aí pra Pras viaturas aí, ó Viemos de apoio E foi tudo muito bem Resolvido Vamos ver se essa mulher vai querer vir aqui Fica de joelho aí Beleza, pessoal Então, pessoal Vamos retomar o patrulhamento Vou lá no hospital Buscar meu parceiro Parece que ele já tá melhor Assim que eu Que eu buscá-lo A gente retoma o patrulhamento normal E aqui é a área só de força tática, hein, velho Salvei força tática, só Vamos lá Pessoal, é Infelizmente meu parceiro não vai poder tá trabalhando Porque ele acabou ficando bem ferido naquela troca de tiro E então vai ficar só a gente mesmo na viatura hoje A gente já se deslocamos pra outro local aqui Pra gente fazer mais umas buscas Opa, o que que é isso? É porque a gente veio pra outro local E eu acho que Opa Se ocorrer isso aqui é diferente Aqui na frente, aqui na frente Opa Que que tá acontecendo Copy, dispatch Desce, desce, desce É, também pediram pra mim tá trocando o som das armas Ué, tá reagindo Dispatch calling unit 1, Adam 12 Sai, sai É, que pediram no outro vídeo pra mim tá trocando o som das armas E eu troquei, né F9 Tá tendo, tá tendo troca de tiro Tira ainda, hein Tá lá, tá lá no carro, ó Vai, 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 vai Ah, velho Vai, 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 vai Nossa, velho Bateram atrás da minha viatura Ô, o Fusquinha tá aqui, ó Fusquinha tá aqui A gente veio até pinoteado aí pelo meio do mato Deixa eu dar um fixo aqui na minha viatura Isso Pra ela não ficar Toda destruída Vamos fazer uma busca aqui E aguardar que venha alguma ocorrência Deixa eu dar uma olhada aqui, né Tá legal que esses caras podem querer se esconder em qualquer lugar Deixa eu descer da minha viatura Vamos aqui É... pegar o... A lanterna Ixi, tô sem lanterna, velho Que droga, hein, cara Nossa Acho que aqui na viatura não pega nada É só na viatura de SWAT Pessoal, é... Também me perguntaram aí se era script Essas coisas que... Que eu coloquei na viatura de rota Não é não, pessoal Não coloquei nada, não É... Eu acho que é do próprio LSPD Beleza, pessoal? Mas, bom, pessoal Então eu vou encerrando o vídeo por aqui Espero que tenham curtido Se curtiu, não esquece de deixar aquele like Se não for inscrito no canal E está vendo esse vídeo hoje É... se inscreve aí no canal, pessoal Que logo, logo vem muito mais vídeo aí De GTA V, GTA IV É... Eurotruck Também vai voltar a vir É... ATS aí Que é American Truck Simulator Vai vir muito mais vídeo, pessoal Temos também nossa série Vida Policial É... Toda segunda Às 9 horas da manhã É... Essa semana agora não saiu Porque, como eu disse Eu tinha me enrolado um pouco lá, né Mas, então, pessoal É isso aí Espero que tenham curtido mesmo E... Valeu Falou Abraços E... Fui CITIZENS REPORT POSSIBLE 148 In... Uh...